Pessoal, chegou os novos pacotes da atualização de férias aqui no PKXD E hoje eu vim mostrar tudo pra vocês Mas não é isso pessoal, não esqueçam de deixar o like fanático e se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito, então bora lá! O pacote está disponível na loja, gente, e o nome é pacote de verão Temos a roupa de verão feminina, uma caminhonete de verão, roupa de verão masculina e outra roupa de verão feminina E o pacote verão, pessoal, é todos esses itens em um único pacote só Então vale mais a pena você comprar esse pacote E essa caminhonete é super linda e tem uma aparência maravilhosa, então vale super a pena E a caminhonete deixa estes rastros, gente, quando passa E quando você ativa a velocidade dela, sai um montão de fumaça Esse é o pacote feminino, pessoal, que é lindo demais Aliás, pessoal, comenta aí nos comentários a palavra Barbie, gente, se você assistiu o vídeo até aqui E pessoal, também temos esta roupa feminina que com certeza será a skin que eu vou usar Também temos a skin masculina, pessoal, que eu achei ela muito bonita Mas aí, pessoal, o que vocês acharam destes novos outfits? E comenta aí nos comentários o que você achou, gente, do carro e está por gemas Eu adorei, pessoal! Principalmente por causa que ele é super lindo, gente E várias pessoas queriam ter ele Agora vocês vão conseguir ter ele Mas é, então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal Beijinho, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau!